Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que seja, tá bom? Começando mais esse dia aqui com vocês, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar tudo que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Já vou começar lá na área de serviço, só que falei pra vocês, né, como tinha nem estendido as roupas. Gente, aí hoje, Ria me chamou de manhã, mãe, vamos lá na clínica comigo. Ele poderia ter ido sozinho, né, mas chamou pra ir, falei, não, aproveitei e fui com ele, né, pra fazer companhia, né. Aí levantamos cedo, fomos lá, aí voltei, já era meio da manhã já, quase 11 horas já. Aí falei, agora vou começar aqui, né, meu dia com vocês. Tirei um peixinho ali pra eu fazer frito, mas vou fazer mais tarde, vou ver o que eu preciso fazer pro almoço, vou, tipo, só complementar, digamos assim, né. Aí eu vou trazendo vocês aqui no meu dia, tudo que eu fizer hoje por aqui, eu vou compartilhando com vocês nesse vídeo, tá bom? Já deixa bastante like, inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda e me siga lá no Instagram. Fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo. O marido segue lá embaixo, mexendo, lá na oficina dele. Então, tô esperando, né, ele terminar lá pra vir, como eu falei pra vocês, pra, além de, a energia, ele já deixou, eu acho que ele deixou os cabos passados aqui. Aí tem que ligar a energia lá, né, 220V. Vê, né, a gente ainda vai ver se a pedra tá no corte adequado, né, pra aquele fogão. Porque eu tava dando uma olhada por alto, parece que a pedra vai ter que ser cortada. Falei, ai, meu Deus, não sei. Porque se dependendo, aí depois pra colocar esse tem que colocar os calços, né. Ai, não sei, mas enfim, tô ansiosa. Pra ver se como que é, porque eu nem abri ele, gente. Por quê? A hora que eu abri, eu tenho que testar, né, acho que são sete dias pra devolver, caso esteja com algum problema, né, enfim. Devolução na internet, sete dias úteis. Aí, eu quero que, antes disso, né, a gente consiga colocar ele aqui, porque eu não consigo ligar ele. Pra eu ligar ele, eu tenho que ir lá na garagem, porque lá na garagem tem 220V, pra ver se tá funcionando, né. Porque é ideal a gente já testar, porque se tiver algum... Pode, muito difícil acontecer, mas pode acontecer, né. Então, eu quero abrir, porque eu nem abri ainda, eu vou abrir ele, ver se tá intacto, né, sem quebrar, sem dano, se não é nenhum. Assim que a caixa tá bem fechada, mas eu queria abrir já e testar se tá funcionando, né. Pra gente ter certeza. Aí, eu vou ver se hoje a gente conseguir levar. Acho que eu não vou levar não, gente. Preguiça de levar ele lá na garagem pra isso, né. E também fica expondo ele vidro, né. Então, não sei, acho que eu vou esperar. Acho que antes dos sete dias, o marido consegue mexer aqui. E a gente colocar ele pra funcionar, né. Pra gente fazer o teste se ele tá ok. Tá ok ou não. Mas, enfim. Aí, é isso. Tô ansiosa pra colocar, né. Pra funcionar. Isso tá funcionando certinho. E também pra fazer ali, ó. Os fechamentos dos armários, né. Agora, eu vou continuar aqui. Na verdade, eu vou colocar ali pra acabar. Que eu deixei na água com a maciante, sabe. As roupas de vestido que eu tinha lavado. Agora, eu vou recolher essas que eu deixei no varal. E vou centrifugar elas e estender por aqui também. Barulhento. E tá lá embaixo, tá vendo. Acho que dá pra vocês verem que ele cortou a laje, olha. Puxar assim, tá vendo. Ó. Ele cortou aquela laje ali. Por quê? Depois eu vou... Quebrou, na verdade, né. É. Mesmo não dá na mesma, né. Ficou bem certinho assim, ó. Porque vai precisar daquele espaço lá. E futuramente também ele tem outros planos pra lá. Então, ele já aproveitou que ele vai precisar, né. Agora, imediatamente, daquele espaço. E já deixou daquele jeito lá. Pra futuramente, ele usar. A gente, no caso, né. Vamos usar pra outros planos que nós temos em mente. Então, ele tá lá. Porque lá já tem o portão lá, né. Que é da oficina. Aí, ele tá organizando, né. O portão direito. Pro portão ficar no tamanho certo que ele quebrou lá. Então, ele tá lá. Mexendo. Acho que hoje. Não sei. De hoje até amanhã. Ele deve terminar lá. Tem a cerola ali também, ó. Que eu preciso esgatar. Só que agora... Mas, você tava tão fresco. Porque choveu a noite inteira por aqui, gente. Aquela chuvinha gostosa, sabe. Noite inteirinha. Aí, de manhã, na hora que eu saí com o Rian, tava até chuviscando ainda. Mas, aí, ó. Ver... Ah, verão não, né. Acho que é o que agora? Outono ou primavera? Aí, gente. Perdida. Perdi completamente o negócio da estação. Mas, ó. Período de chuva é assim mesmo, né. Nada cai enchuado. Nada abre um sol. Mas, tá agradável. Só um mormacinho mesmo. Hoje eu vou descer com essas caixas. Que eu falei que ia descer ontem e não desci. E aí, gente. E aí, gente. Be the one that said, Oh, I told you so. But I told you so. E aí, gente. Confesso que tô atrapalhada. Barulho é meu marido lá embaixo. Batendo. Ixi. Parou. Me atrapalhei um pouco no meu dia. Vocês acreditam? Nossa. Olha só. O peixe. Bem assim, tá vendo? Aí. Já joguei um pouquinho de vinagre nele. Até jogar mais um pouquinho. E vou limpar. Ó. Às vezes a gente fala assim. Ah. Já tá todo cortadinho nas postas. Não é só empanar. Mas não, gente. Ó. Tem umas pecinhas que até ok, ó. Tá limpinha. Tá vendo? Mas. Em compensação, olha. Tá vendo? Tem que tirar tudo isso aqui. Porque se você não tirar, ó. Tá vendo? Essas sujeirinhas. Fica todo amargo o seu peixe. Então. Você tira. Eu vou dar uma raspadinha assim, ó. Sempre na pele. E tiro. Todas essas sujeirinhas que ficam assim, ó. Tá vendo? No meio. Ó. Vou fazer isso agora. Tudo assim. Tá vendo? Esses trocinhos assim. Costuma amargar o peixe. Aí na hora que você vai comer. Fica aquele negócio amargo. Fica horrível. Eu vou limpar. Sai tudo, ó. Só você pegar uma faca. Mostrando aqui. Só porque eu tô com a mão só. É só você pegar uma faca. E passando a faca assim, ó. Sai tudo. Aí vou lavar. E vou temperar bem. Temperadinho. Vou empanar. Empano com fubá. E farinha de trigo. Pra poder fritar. Esses assim, ó. De postas. É. Que tem pele, na verdade. Pele não. Escama. Ó. Tiraram, né? Claro, a escama. Mas essa pele aqui é de escama. Não é aquela pele lisinha. Esse aqui eu gosto de fazer fritinho. Uma delícia. Vou empanar ele pra fritar. Aqui, o feijão eu vou refogar. Tem ainda uma sobra de maionese, né? Que eu fiz ontem. Quem assistiu o vídeo anterior ouviu. E aqui, deixa eu ver a quantidade de arroz. Ah, tem bastante arroz, ó. Só esquentar. Então, tá fácil aqui o almoço. Aí, já vou deixar esse aqui empanadinho. Só na hora que meu marido subir, eu vou fritar. Porque vocês já sabem, né? Ele não sobe antes do fim do dia. Aí, eu vou aproveitar. Vou dar uma limpadinha pra cá, olha. Vou varrer. Vou ver se eu passo um paninho também. Porque tá necessitado, gente. Não aparece bem pra vocês, não, né? Quero lavar também esse banheiro aqui. Que eu não sei nem que dia foi que eu lavei ele. Tá muito empoeirado, sabe? Então, eu vou aproveitar e vou dar uma lavada nele também. Se inscreva no canal. Olha só Visualmente falando Olha como que tá até mais clarinha, tá vendo? Tira tudo, gente Que esse negocinho preto Tudo que vocês conseguirem Dá uma raspadinha aqui também, ó Que às vezes fica Alguma escama ou outra Quando a gente vai comer, tá amargo Ou tá com escama Agora tá temperadinho, o que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui, porque essa vasilha não tem tampa Vou deixar aqui dentro do micro-ondas Uma meia horinha Enquanto isso Eu vou Acho que eu vou primeiro lavar o banheiro Já começo aqui Lavando esse banheiro Daí a pouco eu volto lá pra empanar Sabe? I grew up without a scar Just living my life with no big worries And I've always known what I want Just didn't know what came along Finding myself a much less happy Back in the days I used to dream about one day A life so amazing Not everyone judging me Don't wanna care about them Though it hurts so bad I wanna stay wide open Cause if I shut down It just gives them right I wanna stay wide open I wanna stay wide open Can't stand to hear more today I'm gonna lock my door and stay Inside and wait until I'm safe again I have nothing more to put on I'm defeated and withdrawn Just trying to understand Where it went wrong Always believed that nothing good in life is free But it's overwhelming How people can hate on me Don't wanna care about them Don't wanna care about them Though it hurts so bad I wanna stay wide open Cause if I shut down Pronto, olha Limpinho, gente Vou pegar depois um tapetinho Pra colocar Olha que lindo O bom desse banheiro é isso, né? Não precisa lavar box Não precisa lavar nada O chão eu lavo Porque é pó, né? Aí não dá pra ficar passando pano Olha isso aqui Quando lava Dá um brilho É outro nível, né? Aqui também eu vou colocar A toalhinha nova Tudo limpinho Tirei o pó lá Limpei o espelho Lavei ali o vaso Vou jogar um pouquinho De água sanitária Dentro do vaso Sempre que eu terminar de lavar Eu gosto de jogar Um pouquinho de água sanitária Deixar lá Debaixo a tampa Deixo lá Que é bom pra não Encardir, né? O vaso Agora já peguei aqui a água Vou passar aquele pano Nem vou varrer, gente Na verdade Eu nunca gostei De varrer casa, né? Aí eu já vou direto Vim com o pano aqui, ó Passar aquele paninho Pra dar uma minimizada Nessa situação por aqui Vim com o pano aqui Vim com o pano aqui Oh, 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 oh You know that ain't the way Oh, 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 oh There's nothing new in this game Tchau. Nem perdi tempo varrendo. Eu gosto do pano no rodo por isso. Já passo um bem molhado, varrendo, puxando a sujeira. Depois vem com outro bem torcidinho. E como tá calor, dois é o suficiente, gente. Fica assim, ó. Nesse brilho. Abri ali a porta, né? Pra ventilar. Mas tá ventando. Tempinho parece que tá dando uma virada, né? Finalzinho do dia. Provavelmente vem chuva. Não catei as acerolas, olha. Não consegui ir lá. Agora que era a hora boa, né? Porque, olha, sumiu o sol. Mas agora, eu não vou agora exatamente, não. Eu vou aproveitar. Vou passar aqui também, ó. Porque assim, a gente limpa um pedaço e não limpa o outro, né? Automaticamente você vai circulando, vai sujando. Vou passar um paninho aqui. Vou passar aqui também. Já saí pra cá. E pronto. E aí eu vou empanar o peixe pra fritar. E aí eu vou passar aqui. 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 Assim está, ó. Tudo limpinho as cadeiras. Eu nem levantei, gente. Confesso que passei mais assim mesmo. Sabe? Por baixo das cadeiras. Mas ficou muito bom. Muito bem limpinho. Tá ótimo. Olha. Assim, aproveitei e passei um paninho na mesa também. Que à noite, a luz atrai aqueles bichinhos de luz, né? Na época de chuva. Ah, estava cheio de asinha aqui em cima. Ah, estava cheio de asinha aqui em cima. Porque o tempo vira, né? Chega nessa época do ano. Então, geralmente, no finalzinho do dia, acontece isso mesmo, ó. É, aí, enfim, né? Passei o paninho tudo pra cá, ó. Agora aqui. Aqui desse lado, olha. O que eu já estou fazendo? Já refoguei aqui o feijão. Ó. O marido segue lá embaixo. Falei, meu do céu. Pelo amor de Deus. Já chega. Sobe. Porque ele está falando. Não, espera aí. Que eu só estou olhando detalhe aqui. Coisas que não pode deixar. Olha só. Aí segue ele lá. Ó pra ali. Cai nos raios. Bem assim, sabe? Ali naquele cantinho. Riscando o canto. A defesa civil já alertou de tempestade. Aí pronto, né? Já fico toda tensa. Mas tá nas mãos de Deus, né? Aí aqui, ó. Coloquei mais fubá do que farinha de trigo, é claro, né? E misturo bem assim. Já vou empanar. Ó, empano tudo. Mesmo que eu não frito tudo hoje, eu deixo tudo empanado. Amanhã ou outro dia. Se eu não fizer amanhã, eu faço outro dia. Já guardo ele empanadinho mesmo, ó. Coloquei fubá, mimoso assim. E umas duas colheres de farinha de trigo. Misturar bem. Aqui já coloquei até o óleo, ó. Pra esquentar. Vou até desligar ele, porque não vai esquentar demais. Vou ainda passar, né? Na farinha do fubá. Aqui já refoguei o feijão. E é isso. Agora já vou fritar aqui. Porque assim que ele subir, ele geralmente faz uma horinha, né? Dá aquela respirada. Aí a gente já aproveita e já come. Tchau. 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 Olha isso. Ainda sobrou. Deixei o resto empanado lá na geladeira, ó. Fritei só esse. Aqui eu peguei, ó, a sobrinha de maionese. Feijãozinho já tá por aqui, né? Arroz tá na panela. Só pula o prato pra esquentar no micro-ondas, ó. Tomatinho, coloquei só um salzinho, pegar o azeite também, né? Pra regar. E, olha só, começou o tempo dar uma virada por aqui. Lá naquele cantinho, olha só, mostrado esse lado de cá. O marido até fechou a porta, que eu falei, amor, fecha a porta, por quê? Pode bater, né? Entrar vento e bater a porta. Olha lá, pra aquele lado ali. Caramba. E aí passa aqueles rajadinhos de vento, sabe? Só pra assustar a gente. Mas é uma coisa que a gente não tem controle, né? Tá? Deus sabe de todas as coisas. Então, é confiar. O marido já subiu. E aí, amor? Bora comer? Pode fazer uma refeiçãozinha aqui? Subiu agora, gente. Hoje eu admito que já é janta. Já se passaram das 5. Então, assim, no máximo a gente almoça, assim, no máximo 5, 4 e meia. Agora, hoje, falei, amor, já é janta. Então, bora jantar. É são... 5 pra 6. Né? 5 e meia já. Aí ele ficou lá fazendo hora, porque aquela hora que eu temperei mesmo, já dava pra ter fritado, né? O peixe, mas ele não sobe. Tava lá, finalizando. Tem umas coisas que ele falou que não dava pra deixar lá, pra depois. Então, é isso. Agora já vamos pegar aqui, ó, nossa comidinha. Comer. E pronto. Dá aquela... Tomar o banho. Descansar, que amanhã tem mais, né? Tomar o banho. I was birthed in the mountain Under the sun Something's changed, you can't see me flossing my eyes Buxo cheio por aqui. Lavamos aqui, ó, as loucinhas, tá vendo? Porque pra limpar, né? Quando é questão de peixe, né? Não gosto de deixar, não. Já lavo na mesma hora. Coloquei a sobra do feijão aqui. Aqui tá a nossa baguncinha, ó. Preciso... É, depois vou comprar aquela de colocar o pão, sabe? Pra deixar em cima da bancada, assim, colocar os pães, as guloseimas. Esse daqui... Esse daqui... Eu não gosto de colocar. É um... Como é que chama? Cupcake. Gente, isso é tão gostoso. Que, aliás, ó, já vou até comer esse aqui. Agora, esse aqui eu não gosto muito, não. Porque é muito chocolate, ó. Marida adora. E a maçã do amor também. Isso aqui é balinha de goma. Então, não tem problema. Mas já tá acabando, ó. Também são balinhas, bombons. E o pão. O pão é... Depois eu vou, né, arrumar um gado só pra aquelas negócios de pôr pão. Só pra pôr os pães, as guloseimas, essas coisas. Porque tá tudo espalhado. E aí tá assim, ó. Não choveu assim. Tá assim, tá vendo? Pingando. Começou agora. Chega, gente. Já mais tarde por aqui. Depois daquela hora que a gente almoçou. É... Ficou chovendo. Começou a chover. Não caiu o temporal que ameaçou cair, né? Ficou chovendo bem tranquilo, assim. Aquela chuvinha boa. Ó. Ficou mais de três horas chovendo sem parar. Mas foi uma chuvinha bem tranquila. Pelo menos aqui, né? Foi tranquila. Mas... É isso. Vou aproveitar pra finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de tudo que eu compartilhei com vocês no vídeo de hoje. Tá bom? É... Essa foi a realidade do dia hoje por aqui. O marido teve que mexer lá embaixo, né? Na... Quebrar lá a laje que eu falei pra vocês. Então, eu acho que amanhã também ele ainda vai mexer por lá. Então, eu sei. Mas, enfim. Eu compartilho com vocês, né? Como eu falei no início do vídeo, né? Tô ansiosa mais pra colocar o fogão. Pra gente ver. Como que vai ficar? Tava até aqui dando uma olhada. Por quê? Uma coisa que eu não pensei. É na cafeteira. Meu marido não gosta muito. Ele toma, né? O café da cafeteira elétrica. Mas, ele... De manhã, principalmente, né? Prefere um cafezinho coado, né? Que é aquele café da cafeteira lá. Mesmo que seja da cafeteirinha italiana. É... Eu também, né? A parte da manhã eu prefiro. Durante o dia, eu até faço um cafezinho lá na máquina e tomo. Mas, de manhã, daquele cafezinho lá da cafeteirinha italiana. Nossa, muito bom, né? É... Mesma coisa do café coado, né? Mas, enfim. Eu tava dando uma olhadinha pra ver se eu acho uma de indução, né? Porque eu tinha esquecido completamente. Da cafeteira. Porque as panelas eu tenho, né? Dá pra eu me virar super tranquila. Mas, a cafeteira não tem. Falei, nossa, eu tinha me esquecido desse detalhe, né? Mas, é isso. Eu vou... Eu tava dando uma olhadinha aqui. Vi algumas opções, né? Mas, vou continuar olhando. Qualquer coisa, eu compro uma. Pra não ficar sem o cafezinho de manhã. Mas, é isso, gente. Mas, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.